O que é isso, cara? Quantas bancas esses caras tem, filho? Cada um tem uma, então tem cinco. Tomando esse teu ramo. Sai do meio que é 5k. Sai do meio, sai do meio, diabo. Ó. Tá porra, maluco! O cara, meu bicho. Caralho, pegaram o pó, filho. Só o que é ficar de interesse fácil. Não, nessa aqui eu não pego não, pô. Nessa aqui eu não pego não, faltam uns 40 pontos, velho. Passou dois, três. Passou três lá, velho. Três lá do ar meado aí. Tomara eu ganho no pé. Olha a pedra. Olha a pedra. E ela falando também, tá suave, cara. Tá suave, tá suave. Liga no meu corredor. Tá no ar, tá no ar, tá no ar, tá no ar. Cadê todo certo aqui? Caraca, ele tá. Mas não lá para as quatro caixas, olha lá. Você bebeu a chacou, não abriu nem. Não é pedra, né, foda? Tá no corredor lá. O corredor lá. Granada de fumaça. Eu vou flipar esse aqui, eu vou mostrar esse aqui pro leão, que é esse aqui pra dar vários de sacos. Vai, cara. Ah, pronto. Pãozinho. Pãozinho querendo, querendo, querendo mostrar suas olhinhas. Não, mano, vai que o amigo ali se surpreende, entendeu? Aí, mano, acabei com ele. Agora eu como aqui com o de vida, pego o info, acabou o jogo. Pãozinho. Pãozinho. Tinha uma conta de chacal boa pra caralho, olha lá. Mano, eu tô com o dedo também, não? Ganada de fumaça. Tomeado. Ó, vou, 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 vou fazer a boa aqui pra nós. Vou pegar uma aqui, olha. Ah, eu não vi, pô. Aí, é, corredor. Point, 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 point. A missão foi um sucesso Pega um arma! Ai cara, ele deu um cast, caralho Aiii, o cara matou um fernando Que peraessa Caralho, eu dei tudo nessa brincadeira aí Porra Não, o Julião foi jogar no Mito, que você retardador Caralho, eu não morreu Não, eu não morreu Não, o Juliano é morreu Não, eu não morreu Moleque, a voz dele é completamente diferente da voz que ele tem no site O que é isso, meu Deus? Produtos novos chegando na loja do pãozinho. Ah não, pera. O pano é o pãozinho, mano? Para MF aí. Cuidado com seus olhos! Aí, tá atrás aí? Errou, ó. Seus olhos! Vai, estão me travando aí, velho. Poxa, chaco. Fogo no buraco! Tô mal ganhando o PMF 2, velho. Nossa, tô com um de vida já. Pera, velho. Pera, eu juro. É só ele, só morreu. Tem dois, tem dois. Não, matei um já, mano. Tem muita de alta aí. Vai, vai, vai. Tô carando meio parado de cavalar. Eu agradeço. Basta aqui. He, he, boy. Olha isso, cara. Que azar, cara. O que que é hoje? Mais um. Mais um. Tinha mais um. Vencemos! 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 Está precisando de XP, KD ou de extintivo na sua conta? Acesse a descrição e entre em contato com o Kazuya e XP. Passou um varanda, velho. Dois varandas. LTZZ mandou quatro reais e dezenove centavos. Agora acabou, viado. Se veio centavo é que acabou. Passou varanda dois aqui, velho. Tô muito cego, cara. Tô muito cego. Cuidado com os seus olhos! Que isso? Amei. Muita coisa a abrir. Tô muito cego. Bateu uma meta? Bateu uma meta? Bateu uma meta? Pô, filho. Quando bate a meta, faz o quê, Dilma? Abra a meta. Caralho, velho. Que isso, cara? Quantas bancas esses caras têm, filho? Mas cada um tem uma, então tem cinco. Para. Tomando esse torrado. Sai do meio que é 5k. Sai do meio. Sai do meio, diabo. Põe seus olhos. Ó. Tá porra, velho. Caralho! Ah, lá, 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 lá. Cara, meu bicho. Caralho, pegaram o pop, filho? Ah, cara não entendeu nada. É, você não tem, não? Deixa eu ver. Você fala na Twitch ou no YouTube? Vamo aí. Vamo aí que eu vou pegar só. Sucesso. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Aí, Robert. O Robert deve estar até rindo lá na cadeira, filho, assistindo. O Robert tá todo sorridente lá essas horas. Ah, entrou ali. Tô com um de vida, Matheus. Dropa essa merda aí. Tô com um de vida, Matheus. Matheus. Imagina tanto de conta que eu não ia perder. Mais um, mais um lado. Três, dois jogos, dois jogos, dois jogos. Avançando. Matheus. 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 e seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. O que é o Katamela? Do... Fogo no buraco! Para de me travar. Granada! Granada de fumaça! Acho que eu morri de imparco. O outro instrumento falou Morre! Tu morreu na minha frente, cara. Olha lá a live lá. Tu vai subir na caixa tua, eu do nada, cara. Eu amo esse jogo, cara. Andando reto do sujeito aqui. Olha o maluco da canção dele. O que é isso, cara? Frente e esgoto, frente e esgoto, frente e esgoto. Pode ir ao corredor, cuidado. Cuidado com a Bang! Você sabe, ele manja. Muito preparado, eu tenho a vida toda pra isso. Pô, o cara não morre, velho. A missão foi um sucesso. Tem um quanto a menor. Fogo no buraco! Nada! Oh, Jack! Passou um A, tá? Seja boba! Ganada de fumaça! A missão foi um sucesso. A do buraco! O melhor Windows pra Crossfire, 7. O melhor Windows pra Crossfire, 7. Fogo no buraco! O que é isso? C4 tá aqui, cara. Fumaça, arremessada! Tem nem com ele. Vem aqui, pãozinho. Focou agora, vai aqui agora. Cuidado com seus olhos! Pô, vocês vão me deixar sozinho, cara. Ganada! Ah, eu tinha que ter 5x. Trade é rápido, maninho. Pô, qualidade. Pô, cara tá dando uma base ainda. Ai, mas ouça com ele! Ai! Temos! Aí! Cuidado com seus olhos! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma